O homem foi preso, suspeito, de assassinato no bairro de Teovina, Santa Teovina, o Arquipo Góes, eu quase que me acostumo com esse nome, daqui a 15 anos eu me acostumo, meu filho, Arquipo Góes, Arquipo vem do seu pai, da sua mãe, quem lhe deu esse nome, meu filho? Pois queira, muito boa noite pra você, boa noite a todos, pois é, cara, olha, esse é o nome também do meu pai, né, a minha família, meu avô, uma família de historiadores, e aí eles colocaram esse nome aí, tanto em mim, tanto no meu pai, fica tranquilo, cara, porque tem que fazer curso mesmo pra falar meu nome e tá tudo certo, viu? É mais bonito, não é que é feio, não, né, não é feio, é diferente, é exótico, Arquipo, eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha ouvido falar, né, Arquipo, mas siga em frente, meu amigo, boa sorte, olha, é, o preso suspeito é do centro de Teovina, vamos ao Arquipo, vamos lá, vai. O Arquipo. Pois é, então, Siqueira, olha, esse crime aconteceu, né, no dia 3 de setembro do ano passado, inclusive a gente trouxe ele aqui no Novo Alerta, a gente trouxe, foi esse caso da morte do William Davidson, ele foi morto ali no bairro Santa Etelvina, ele estava assistindo uma partida de futebol quando três homens chegaram ali próximo dele e efetuaram vários disparos de arma de fogo e ele não resistiu a esses ferimentos. Seis meses após esse crime, a gente tem uma atualização sobre esse caso, a gente traz agora para você de casa, isso porque os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros conseguiram chegar até o autor desse crime. Trata-se aí do Cairo da Silva Lima, né, que não teve a identidade revelada, ele que foi o autor desse homicídio, conforme as investigações ali do delegado, o delegado doutor Daniel Antony, o adjunto ali da DHS, ele nos informou que esse crime, né, ele já estava premeditado, as informações que eles conseguiram coletar com as testemunhas ali que presenciaram esse crime é que a vítima e esse suspeito, o Cairo, eles já haviam discutido antes ali por conta, inclusive, de uma partida de futebol, onde ambos ali, eles eram rivais, eles estavam ali em times rivais. Logo após isso, após essa briga, o estado, esse suspeito, aliás, o Cairo, ele ameaçou essa vítima e dias depois ele conseguiu chegar, reencontrar novamente essa vítima, o William, e ele e mais dois comparsas conseguiram efetuar esses disparos que levou à morte do William. Nessa segunda-feira, a polícia civil do Amazonas conseguiu chegar até o paradeiro do Cairo, ele estava escondido em uma casa ali no bairro Compensa. A polícia chegou ali até ele, ele foi preso, encaminhado até ali, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde agora ele está aguardando ali por uma audiência de custódia e em seguida ele vai ficar aí à disposição da justiça. Viu, Siqueira? Eu volto com você. Obrigado, Arquipo. Obrigado. Os caras já eram inimigos por causa de futebol, é? Imagina se fosse dinheiro emprestado. Por causa de uma partida de futebol, brigaram, e o cara disse, vou matá-lo, dito e feito. Miserável.